Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E após muitos pedidos aí, pra mim instalar aí o LSPDFR no GTA V da Epic Games, né? Eu estou trazendo aqui pra vocês como instalar, até porque tem um esqueminha que você tem que fazer, que é bem simples, mas pode passar batido por muita gente. Mas tem como jogar assim com esse mod aí no GTA V da Epic Games. E antes de tudo, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu já peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, já deixa o likeão pra fortalecer, comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui. E antes de tudo, eu quero dizer também que vou trazer plugins aqui pra esse mod, vou trazer mais vídeos desse mod aqui, pode deixar galera. E cara, se você estiver precisando aí de dinheiro no GTA V Online, entra em contato comigo que eu vendo um dos melhores mods menus da atualidade, que é o Menace Menu. Não só dinheiro, mas se você estiver precisando de um mod de menu bacana pro GTA V Online, com antiban e tal, é só entrar em contato comigo pra saber dos preços, beleza? Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto aqui do vídeo, que é o mod aqui, LSDFR. Então é bem simples de instalar esse mod aqui, você só vai precisar baixar ele e também baixar o ScriptHug5 atualizado, o mais atualizado que tem aí, né? Pra versão da Epic Games. Então aqui na página do mod, você vai fazer o download aqui, na página inicial, você vai ir aqui pra baixo também, vai clicar aqui em Download This File, vai aceitar os termos aqui, né? E aqui você vai escolher esse primeiro, né? A instalação aqui automática e não a instalação manual. Escolhe esse daqui, faz download aí, mano, baixa no seu computador, beleza? Após baixar ele aqui, né? Fazer o download, você clica aqui em Salvar e tal, eu não vou nem baixar porque eu já tenho aqui baixado, mas após baixar aqui, você vai baixar também o ScriptHug5, faz o download aí. Vai abrir os dois, né? Vai abrir o ScriptHug5, vai abrir também o LSDFR, abre aí o LSDFR, dá dois cliques pra abrir aí o setup dele, clica em Sim, vai aguardar aí ele dar um packing aqui até o final, né? Aqui você escolhe o idioma, né? De sua preferência, mas acredito que em inglês seja mais fácil pra todos, então você deixa em inglês e dá um OK aqui, clica aqui em Next, clica aqui pra aceitar os termos, né? I agree. Aqui você não precisa fazer nada, só dá um Next também. E aqui é um passo bem importante, aqui você precisa selecionar a pasta raiz do seu GTA V. Caso o seu GTA V for da Rockstar Launcher, você vai nele, em cima do ícone na área de trabalho, clica com o botão direito do mouse e vai em Abrir Local do Arquivo e lá você vai saber o endereço, né? Do seu GTA V. Caso o seu GTA V for da Steam, você entra na Steam, vai em Biblioteca, vai aqui em GTA V, botão direito do mouse, Propriedades, Arquivos Locais e navegar pelos arquivos locais. E aqui é a pasta raiz do seu GTA V da Steam. Você precisa desse diretório aqui, beleza? Pra colocar lá. E caso o seu GTA V for da Epic Games, como é o nosso caso aqui, você vai precisar ir pro diretório padrão da Epic Games. A Epic Games instala os jogos aí num diretório já selecionado, que eu vou estar deixando aqui nesse exato momento, aqui embaixo no vídeo pra vocês, que é o diretório automático. Mas caso na hora de instalar o jogo você tenha mudado esse diretório, aí você só precisa ir pro diretório que você escolheu. Eu mudei, eu não deixei a Epic Games instalar no diretório padrão. Então o meu instalei em Volume F, instalei em Games, Epic Games e instalei aqui ó, GTA V, beleza? O importante é que você coloque aí o diretório padrão, né? A pasta raiz do seu GTA V. Então aqui em Browser, você vai selecionar a pasta raiz do seu GTA V. Eu como coloquei aqui no Novo Volume F, vou em Novo Volume F, vou aqui em Games, Epic Games, né? E seleciono aqui GTA V. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso clicar nessa abinha aqui pra ele fechar. Preciso deixar selecionado assim ó, só GTA V e não assim, beleza? Exatamente assim. Deixei selecionado assim, eu aperto em OK. Aqui fechou, né? Tá no diretório que eu quero, que eu preciso, que é o da Epic Games. E dou aqui um Install, mano. E aguardo aí a instalação até o final. Aqui você deixa marcado, dá um Finish aqui, clica aqui. Aqui você clica em Next, nessa janela que abre. Aqui você clica em Show, ele vai abrir aí uma página com uma licença, né? Você aguarda aqui o tempo e clica aqui em Accept. Aqui você vai clicar em Do It For Me, fechou também. E agora você dá um OK. Agora vamos voltar na nossa pasta raiz aí do GTA V da Epic Games. Vamos voltar aí na pasta raiz e vamos colocar o nosso ScriptHack 5. ScriptHack 5 é bem simples, você abre o arquivo dele aí pelo WinRAR, clica aqui na pasta BIM, dá um Control aí, seleciona esses dois arquivinhos aqui, de Input 8.dll, ScriptHack 5.dll e arrasta aqui pra dentro da pasta raiz do seu GTA V. O meu vai aparecer pra substituir, porque eu já tinha instalado aqui, beleza? E aqui mesmo na pasta do seu GTA V, você vai iniciar aí o seu LSPDFR. Então você vai achar aqui o arquivo RagePluginHook. Esse arquivo aqui, e vai dar um clique duplo aqui pra abrir ele. Aguarda aí ele abrir, beleza? Ah, mais uma coisinha antes aqui, caso você queira desinstalar o mod depois, é só você clicar aqui, beleza? Clica aqui e aceita que ele vai desinstalar o mod. Agora vai abrir essa janela aqui, né? E aqui essa tecla que aparece aqui, ConsoleK F4, é pra você abrir aí o menu do PluginHook no jogo, né? Então você aperta F4 e você consegue abrir lá. Aqui em Plugins, você pode escolher se você não quer carregar os plugins, né? Ao iniciar o jogo. Então você vai iniciar o jogo e não vai carregar os plugins. Mas lá dentro do jogo, se você apertar F4 e escrever o comando Loot All Plugins e der um Enter, ele vai estar carregando dentro do jogo. Caso você queira aí carregar os plugins depois de você iniciar o jogo, não automaticamente. Se você quiser carregar todos os plugins aqui ao iniciar o jogo, você deixa nessa opção. E se você quiser carregar alguns, né? Só. Eu vou deixar aqui pra carregar todos os plugins quando iniciar o jogo. Mas você faz de acordo com a sua preferência, beleza? E agora você dá um Save & Launch. Clica aqui e dá um OK. E ele vai estar iniciando aí o RAID PluginHook. E aqui, galera, agora você clica em Executar como Administrador. Clica em Sim. Vai aguardar esse tempo aqui. Dá um OK. E quando ele aparecer essa tela aqui, você vai em Epic Games e clica em Inicializar. E clica em Sim. Vou repetir os passos aqui. RAID PluginHook. Botão direito do mouse. Executar como Administrador. Aguarda ele aparecer aqui a tela do Rockstar Launcher aqui, né? Enquanto ele tá nesse carregamento aqui. Volta no seu Epic Games aqui. No seu Launcher da Epic Games. E clica pra executar o jogo também. Que ele vai conseguir entrar. Não sei porque que tá com bug. Não tá entrando automaticamente. Mas se você fazer isso, ele vai tá carregando aí o jogo com RAID PluginHook também, beleza? Tô iniciando o jogo aqui rapidão. Só pra mostrar pra vocês, manos. Vou entrar aqui no modo História. E já volto com vocês, beleza? Fala, manos. Já estou aqui no GTA V. Como vocês podem ver, tudo certo por aqui. Se liga, já tá o ícone aqui de uma delegacia. Vou ir até lá, se bem que eu tô sem GPS. Ah não, tô com GPS aqui. Então ok. Vamos até essa delegacia, manos. Funcionando normal aqui por enquanto. O mod da polícia. Como eu disse pra vocês, pode ter algum bugzinho na inicialização do mod. Mas de resto tá tudo ok. Vou apertar F4 aqui pra ver se aparece a parada do mod. Aparece aqui o menu do mod. Tudo certo então. Até agora o jogo tá tranquilo de FPS também. Não tá pesando nada. Deixa eu ir por aqui mesmo. Que eu tô com pressa, mano. Cadê a delegacia dessa parada? É uma delegacia florestal, né mano? Onde que entra essa parada, hein? Deve ser pela escada, né? Seu inteligente. Aperte E pra entrar na Ranger Station. Go on Dutch. Você clica aqui, dá um Enter. Aguarda aí. Tá, posso escolher aí um personagem então pra mim. Se tornar um policial aí, um homem da lei, mano. Olha, mano. O cara é mó cabeludão, japinha. Parece aquele cara dos Velozes e Furiosos. Pode ser homem mesmo? A mãe é Amélia? Pô, que mulher feia. Vai ser a Sofia? Esse Alex é feio também, né mano? Todo mundo aqui é feio desses personagens. Mas ok, né? No problem. Semelhança. Vou deixar semelhante com a mãe aqui. Que é um pouco menos feia, mas é feio pra caraca também. Tom da pele. Vou deixar igual eu, palmitão. Ok, né? Características. Nem vou mexer nisso, galera. Sinceramente. Cabelo. Bom, vamos mexer no cabelo aqui pelo menos, mano. Sei lá, nem vou mudar a cor. Deixa assim mesmo. Shaumbanks. Cara, vai ser meu nome, né mano? Mix tem que ser completo mesmo? Então vai ser NickGamerZuse Create New Character. Ah não, mano. O que eu fiz, véi? Agora também vai ser qualquer um aqui. Só vai continuar. Vou colocar... Sei lá, mano. Vou colocar esse nome aqui. Pronto, mano. O nome dele. Agora eu vou usar. Vou clicar certo aqui. O nome do nosso policial é meio polêmico, né? Um tanto quanto polêmico, mas tudo bem. Tá, mano. Police Locker, Agência SAPR, LSPD, Outfit The Copy. Pode ser esse aqui. Police Garage. Vamos pegar um carro aqui, um veículo de patrulha pra gente, mano. Eu quero ser o xerife, mano. Olha, tem esse outro aqui do xerife. Modificações. Vamos deixar tonado aqui. E bora, mano, pra patrulha agora. Se liga, mano. Funcionando tranquilo aqui por enquanto. Nossa, ficou rebaixado demais. O negócio tá pegando tudo no chão aqui, véi. Bora sair aqui pra cima. Olha, meu amigo aqui. Deixa eu seguir o outro xerife aqui pra ver onde ele vai, manos. Se eu não me engano, M, você aperta aqui nas paradas. Police Radio. E enfim, manos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Foda. 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 Tchau, tchau.